Silvio Alberto Justo da Silva nasceu em São Paulo no ano de 1945 e vocês pediram para que ele fosse homenageado por aqui mas claro que com esse nome vocês talvez não o conheçam mas Silvinho o cabeleireiro, aquele que fez a cabeça das estrelas nos anos 70, 80 certamente vocês conhecem e antes de seguir eu já peço para você deixar o like no vídeo pois o like faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e vai indicar para mais pessoas e se você chegou por aqui e ainda não é inscrito, já aperta o botãozinho de se inscrever e vem comigo para mais uma homenagem Silvinho era filho de húngara com um descendente de imigrantes italianos de família pobre, sempre foi fascinado por cabelos, desde muito novinho nos anos 60 ele começa a trabalhar num pequeno salão de beleza e se destaca por seus cortes e penteados certo dia a atriz Renata Fronzi o conhece e resolve levá-lo para o salão do qual ela era dona daquele momento em diante ele se torna o queridinho das celebridades chegando a fazer o cabelo e maquiagem da modelo internacional Veruska que foi um símbolo de beleza nos anos 60 a revista Manchete na época chegou a dar uma nota sobre o evento Paris já conhece Silvinho pois foi ele quem a maquiou para a capa da Vogue com o grande sucesso, Silvinho resolve se mudar para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar num dos salões mais badalados de Ipanema o Salão Jamberte, do espanhol Jamberte Garcia tanto que nos editoriais das revistas ele sempre aparecia cabelo e maquiagem Silvinho do Jamberte e ele começa a se tornar o queridinho das estrelas como Beth Faria, Sandra Abrea e Elk Maravilha e a amizade com as grandes estrelas faz com que ele também se torne uma e ele é convidado para ser jurado em programas do Chacrinha e do Flávio Cavalcante essa fama do Silvinho acabou despertando um pouco de inveja do Jamberte os dois acabam brigando e Silvinho monta o seu próprio salão de beleza e para ter mais destaque nas colunas sociais ele acaba se aliando a jornalistas só para parecer um pouco mais que o Jamberte e com isso, além de cuidar dos cabelos e maquiagens das grandes estrelas ele acaba se tornando uma pessoa frequente nas colunas sociais sempre bem acompanhado por mulheres nas noites cariocas ele gostava de causar onde chegava e ele dizia que tinha um seu estilo próprio um estilo fechação ou seja, se não fosse para chamar atenção Silvinho nem saia de casa e ele também era do carnaval sempre aparecia nas revistas com grande destaque nessa época do ano e também causou um verdadeiro burburinho quando desfilou pela Portela em 1973 com seu estilo andrógeno ele fez uma participação na novela Dancing Days no ano de 78 no capítulo onde a boate que levava o nome da novela estava sendo inaugurada em 1987 ele descobre um câncer no estômago e com isso, ele também descobre que era portador do vírus do HIV depois de passar um tempo internado ele vem a falecer no dia 6 de outubro de 1989 às 7h15 da manhã no hospital Albert Einstein um dos seus últimos trabalhos foi criar o visual da personagem Tieta para a Bete Faria que faria a personagem na novela de mesmo nome me disseram lá fora que o velório era de uma filha sua não foi tu? luto por mim? gente, mas eu estou vivinha da filha olha só anterior a isso ele já havia causado com a atriz quando resolveu cortar o seu cabelo bem curtinho para uma personagem que ela fez na minissérie Anos Dourados muita gente também dizia que Silvinho tinha um romance com Sandra Brea ela negava apesar dele dizer que sim e esse romance também foi bastante comentado após a sua morte porque em 93 a atriz Sandra Brea acaba assumindo publicamente que também era soropositiva Silvinho foi um grande cabeleireiro e fez dos seus penteados das suas maquiagens uma verdadeira arte e é por isso que ele está sendo homenageado hoje aqui no LGBTQIA MAMOS e ele merece sempre ser homenageado e lembrado porque ele foi uma grande figura que fez parte da cultura pop nos anos 60, 70 e 80 e eu espero que vocês tenham gostado dessa homenagem e é importante dizer que a temporada número 3 está chegando ao fim semana que vem já é o último episódio inclusive tem uma enquete aqui na minha comunidade para vocês escolherem quem vocês querem que seja o último homenageado nesta temporada então vai lá e vota porque vocês é que vão escolher quem será o último homenageado eu vou ficando por aqui esperando que vocês tenham deixado o like no vídeo se inscrito no canal se ainda não são inscritos e tenham assistido esse vídeo até aqui eu sou Marquetito e já sabe hein eu conto contigo eu conto contigo o Música Obrigado.